É o Beagles, Jimcast 1, vamos lá, se apresenta aí, pô. Jimcast Live 1, estamos aqui. Bom, Zé, senhor, Zé, que caralho. Mano, então assim, ó, finalmente voltamos e a gente tá aqui agora pra tomar o nosso posto de número 1 nessa porra. Caralho. Porque, mano, foi basicamente a gente que começou com esse negócio de podcast, né, vocês, no caso, eu fui um convidado que depois mais frequentemente começou a participar mais. E notícias, maromba também, essa parada toda de notícias, isso aqui também foi uma ideia nossa que a gente começou, levou até certo perigo. Em um belo programa, a gente resolve lançar umas fofoquinhas nada a ver, quem diria, hein. Caralho, isso, não, o Babasa Maromba é importante ressaltar isso aqui, o Babasa Maromba começou com uma brincadeira, igual o Disney falou, no final do programa, e aí a gente assim, né, naquele, no olhar lá, falando assim, ó, isso aí pode dar bom, separado, hein, vamos lá. Aí criamos, aí eu lembro, na época que o Rei, até contando uma história sobre isso, o Rei falou assim, ah, vamos usar o canal do Jimcast pra fazer o negócio. Eu falei, mano, relaxa, se a gente criar um canal novo, rapidão vai passar o canal do Jimcast, dito e feito, né. Passou. Porra, o canal tinha 30 mil, e aí, velho, os vídeos dando 100 mil, 200 mil, e porra, foi um sucesso, né, velho. Era um quadro, era um quadro de fofoca. Quais fofoca? Que virou um programa separado. Fofoca não, notícias. Notícias. Era fofoca, era fofoca, não precisa de, não precisa de beijar o negócio melhor, não. Era fofoca e tudo bem. Mas aí que tá, tem uma diferença dos de agora, que existe aos montes, pro Babaz Amarongo, existe uma diferença bem grande, que é o principal porquê de eu ter saído, por exemplo, na época, porque é um diferencial que os atuais não têm, porque os atuais dão a notícia. Sim. Notícia, né, que na verdade é jogar a merda no ventilador, né. Só que eles não dão opinião em cima. E era exatamente nisso que a gente tomava no cu. Eu, inclusive, eu já quase levei... O melhor do programa era o que fudia a gente, né, exatamente. Eu, inclusive, eu já quase levei um processo por conta de um dos programas lá que eu gravei com o Bigos, quando a gente tentou voltar. Sim. A gente foi comentar sobre o negócio lá, deu uma merda grande pra caralho e eu quase fui presenteado aí com o processo, né. É, pois é, mas... Isso que é diferente. O cara fazer só notícia, ele falar, ó, fulaninho falou isso no Instagram e o ciclaninho respondeu isso, o que você acha, comenta aí, tranquilo, não dá nada, ele consegue ainda manipular, inclusive, né, mediante o que ele noticia, ele consegue manipular pra um lado ou pro outro. Só que ele não opina em cima, então ele não se ferra. E o diferencial, quando eu fiz o programa, pra mim, é que só a notícia per si nunca me interessou, porque eu sempre pensei, eu quero fazer um negócio que eu me interessaria minimamente ver. Sim. E a notícia sozinha não tem interesse nenhum. O legal é quando o cara... É quando o cara fala... Só que a opinião ferrava a gente, velho. A opinião fazia a gente uma treta, uma briga pra nós. Mas é isso que é o problema. Mas sabe qual que é o problema? Fala aí, fala aí. Deixa eu perguntar antes de mais nada, porque a galera também tá curiosa. Hoje, eu que tô como novo integrante, só pra eu entender, vai ser assim essa nova dinâmica... Nova não, vai continuar sendo assim? A gente vai falar e foda-se mesmo? Ou vamos ter papo? Porque hoje em dia o mundo tá mais difícil de falar. Claro que a gente vai falar, mas não vai ser focado nisso, né? Tem que dar opinião, é claro. Então, sabe qual que é o problema? Não, é isso que eu quero saber, posso dar opinião, então... Porra, lógico, a gente tá trocando ideias sobre o negócio. O negócio que eu tô falando é o seguinte. O que a galera segue é o modelo do Treta News, por exemplo, hoje em dia. Porque o Treta News, ele não tá vinculado, ele não é um youtuber, ele não faz o que a galera fala. Então, o cara vai falar do Felipe Neto, por exemplo. O cara não tá na mesma laia do Felipe Neto de fazer as mesmas coisas. O problema da gente não era da opinião. O problema é que a gente tava muito envolvido com tudo. Então, assim, a gente tava falando sobre colegas de trabalho, às vezes pessoas que já tiveram treta com a gente, então era muito pessoal o que a gente falava. Igual quando a gente falou... Vamos até abrir a porteira da merda no ventilador aqui. Quando a gente falou da ABTV, foi uma das nossas maiores tretas, a única que veio a vias de fato, assim, que a gente encontrou os caras na feira lá e tal. Quando a gente tava falando da ABTV, a gente tava na casa do Toguro. A gente falou do negócio do Toguro, a gente tava na casa do Toguro. Tava eu, o Rei e o Jason lá, dormindo na casa do Toguro. Então, tipo assim, era muito pessoal o que a gente falava. Então, é muito difícil porque tem um distanciamento. Se você dá a sua opinião e você não conhece, ou se você não tá fazendo a mesma coisa que a outra pessoa, é muito diferente do que você tá sendo um colega de trabalho do cara. Então, acho que por isso que a gente se fudia, porque era muito enviesado o que a gente falava. E não tem nada de errado com isso. Mas é claro que a galera vai pegar mal com a gente quando a gente fala sobre... Mas isso daí também tem uma coisa. Inclusive, eu comentei lá no podcast que eu participei do Renan. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, sabia na época, né? Que era o seguinte, como a gente era o único canal que fazia isso, de dar notícias, a gente começou realmente isso. Isso é algo positivo pro atleta, pro influenciador, pro cara que a gente tá falando, porque a gente tá transformando ele em notícia também. A gente tá dando holofotes, entre aspas. Certo? E muita gente, muita gente chegava pra gente na época, pelo menos pra mim, e falava, ó, eu fiz tal coisa, comenta de mim lá no programa e não sei o que, tem como dar essa moral? Do mesmo jeito que eu tenho a certeza que fazem hoje, com notícias maromba, hype maromba... Pra caralho, pra caralho. Todos os canais. Pra caralho, não só com eles, mas com tudo na vida. Se você for olhar hoje, por exemplo, televisão, se você investe uma nota, você aparece no programa de fulano, de cinco anos. Então, tudo a galera vai querer pagar pra padecer no final das contas. Não, e outra coisa... E outra coisa, a mesma coisa que eu falei, vai de encontro a isso também. Porque como a gente, no Babados, além de opinião, nós éramos pessoas que estavam no meio da maromba e, por exemplo, o Jason Ray tem relevância, não só ele ia aparecer num canal que tava sendo mostrado pra muita gente, mas também ele ia ser falado por pessoas que tão no meio baromba. Então, tipo assim, o cara curte muito o Ray, o cara porra acha que o Ray é um fisiculturista de respeito, que a galera vai respeitar ele. Então, tipo assim, é muito diferente você pagar pro Treta News, falar do seu canal do YouTube, sendo que o Treta News não é um YouTuber, propriamente dito, que faz a mesma coisa que você. Mas se você é um fisiculturista, quer divulgar seu trabalho e um outro fisiculturista respeitado vai falar em você em uma plataforma que tem muita gente vendo, é o melhor dos mundos, né, velho? Então, tipo assim, e às vezes a gente sabe hoje em dia que o que dá, porque foi, igual o Jason falou, que foi um dos motivos que ele saiu do Babados, do Dreamcast e tal, foi um dos motivos que eu fiquei meio cansado do Dreamcast é porque, cara, a gente tava comentando isso antes da gravação aqui sobre isso, não tem mais o que falar não, velho. Então, tipo assim, ou a gente fala de coisas que tão acontecendo ou acabou, velho. Aí você vai falar de como tomar whey protein, como, porra, ou é muito específico, a galera me pergunta isso direto no Instagram, ou é uma coisa muito específica de a finalização de não sei o que, a gente vai tomar isso e é muito pessoal do cara que tá fazendo, ou então é, velho, é a sua vida, não tem jeito. Tem testes, né? É, exatamente. Então, tipo assim, é difícil mensurar isso porque foi bom, pra algumas pessoas foi bom, mas eu tenho certeza que pra muitas pessoas também foi meio ruim, sei lá. Tchau, tchau.